E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu vejo recusão e meu amor não quiei Ei, ei, é o fim Ah, Cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu vejo recusão e meu amor não quiei